Nós somos a equipe da campanha do Ecos 10 anos e do projeto que lançou as duas águas do canto azul e do canto vermelho. E a gente está aqui nessa festa para mostrar para vocês tudo o que aconteceu em Parintins e na Casa de Natura Ecos. É um grande orgulho e um prazer poder estar aqui em Parintins, trazendo as GRs, a nossa força de venda, as OCNs, para poder desfrutar não só de Natura Ecos, mas também conhecer todo o nosso Brasil, redescobrir esse Brasil que sempre nos encanta, com a sua diversidade, com a sua beleza, com a sua cultura. É mágico, é um espetáculo, muito fantástico, inesquecível. É a manifestação cultural mais linda que eu já vi na minha vida. Caprichoso, caprichoso, azul. Estou torcendo pelo caprichoso. Meu coração é vermelho, mas o meu corpo é do caprichoso. Meu coração é caprichoso. Eu sou garantido. Ai, garantido, né? Não tem jeito. Vermelho é minha paixão. Quando eu cheguei aqui, eu encontrei um sonho. É uma experiência única que eu vou levar para o resto da minha vida. Foi muito bom, uma energia contagiante. Você se arrepia do pé à cabeça. Todos os momentos são únicos, são inesquecíveis. Eu vejo a cada momento que o quanto valeu a pena eu lutar por essa campanha. Estar aqui é um marco de uma nova caminhada. Sinceramente, eu só chorei, assim, desde a hora que eu cheguei, assim, porque é assim, é uma coisa inexplicável. Pura paixão, né? Pura emoção. É o espetáculo, é indescritível. Colocar o coração naquilo que faz. Uma das coisas que eu gostei ontem, principalmente, foi as crianças, quando fizeram a apresentação das escolas para nós. A paixão que essas crianças têm, já desde pequenininhas, né? Ou pelo garantido, ou pelo caprichoso. Mas, assim, aquele amor, aquela paixão mesmo. Paixão, acho que é a palavra certa. O tamboriza a batuca. É tão grande a emoção, que o sentimento se inverte. Torcedor, vira batuqueiro, e batuqueiro, torcedor. Tá na hora de tremer a arquibancada. Garantido, garantido. Tá na hora de roubar a batucada. A emoção da plateia é uma coisa indescritível. Tá sendo uma coisa muito mágica, encantadora. Não dá para descrever, só vindo para cá, para estar participando do evento. Trabalho as pessoas, trabalhem aqui. Eu agradeço muito a Natura por ter nos proporcionado um momento tão maravilhoso desse, de enriquecimento de tudo que a gente acredita. É um povo que é caloroso, eles são atenciosos, são amorosos. Todas as pessoas que, aliás, você ama, gosta, você pensa, fala, poxa, como eu gostaria que essa pessoa vivenciasse um minuto daquilo que eu estou vivendo aqui. Uma experiência que eu desejo que todo mundo que tem interesse que venham, porque realmente é inesquecível. Parintins é uma experiência única para todos os sentidos, né? Olfato, visão. Viagem que encanta e que faz as pessoas refletirem um pouco sobre o quão grande é esse universo e o quão grande é esse Brasil que a gente mesmo não conhece. Acho que esse tipo de viagem é uma viagem em algo mais, né? Algo mais. E eu fico muito orgulhoso de fazer parte desse time. E eu fico muito orgulhoso de fazer parte desse time. E eu fico muito orgulhoso de fazer parte desse time.